Nesse vídeo veremos as principais informações do edital do concurso público da Câmara dos Deputados para provimento do cargo de analista legislativo. Os editais números 1, 2, 3 e 4 de 2023 foram publicados com 140 vagas imediatas e 609 vagas de cadastro reserva. O concurso é destinado a candidatos com nível de ensino superior. As inscrições podem ser feitas pela internet no período de 28 de agosto a 4 de outubro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 95 a R$ 120. A isenção de taxa poderá ser solicitada no período de 28 a 30 de agosto. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva e prova de títulos para alguns cargos. A prova objetiva será no dia 3 de dezembro. O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas. A remuneração varia no valor de R$ 26.196,30 a R$ 34.812,19, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades são para os cargos. Edital número 1. Contador, 3 vagas. Informática legislativa, 30 vagas. Técnico em material e patrimônio, 20 vagas. Edital número 2. Assistente social, 2 vagas. Enfermeiro, 2 vagas. Farmacêutico, 1 vaga. Médico, 15 vagas. Edital número 3. Técnica legislativa, 33 vagas. Edital número 4. Consultoria, 32 vagas. Consultor de orçamento e fiscalização financeira, 2 vagas. Essas foram as principais informações do concurso público da Câmara dos Deputados. Para mais informações, consulte o edital do concurso. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte a todos os candidatos!